Olhos às vezes e muita grana como posso decidir E quem diria que um dia realmente seria assim Agora vi Randy e o Neolim Apesar de não precisar de ninguém além de mim Ela é tão gata, ela é tão linda Não quer te ver chamando de vida Tirou toda minha pastura Chão e vamos pra longe, contigo posso voar Você com seu vestido colado Não me impede prada, nem balenciaga Não fecha com o diabo Esses caras me odeiam, mas não tô com o diabo Tô no meu nível pra eu agiar E com todo respeito, vai demorar pra chegar O nosso retrato tá no museu da minha mente Às vezes fico só te admirando, não posso mentir Olhos às vezes e muita grana como posso decidir E quem diria que um dia realmente seria assim Agora vi Randy e o Neolim Apesar de não precisar de ninguém além de mim Ela é tão gata, ela é tão linda Conta no cash vem chamando de vida Tirou toda minha pastura Chão e vamos pra longe, contigo posso voar Você com seu vestido colado Não me impede prada, nem balenciaga Não fecha com o diabo Esses caras me odeiam, mas não tô no meu nível pra eu odiar E com todo respeito, vai demorar pra chegar O nosso retrato tá no museu da minha mente Às vezes fico só te admirando, não posso mentir Olhos às vezes e muita grana como posso decidir E quem diria que um dia realmente seria assim Uma loira vi Randy e o Neolim Apesar de não precisar de ninguém além de mim Ela é tão gata, ela é tão linda Conta no cash me chamando de vida Tirou toda minha pastura Chão e vamos pra longe, contigo posso voar Você com seu vestido colado Não me impede prada, nem balenciaga Não fecha com o diabo Esses caras me odeiam, mas não tô no meu nível pra eu odiar Plu, plu, plu Olha só que tem muita grana como posso decidir E quem diria que um dia realmente seria assim Uma loira vi Randy e o Neolim Apesar de não precisar de ninguém além de mim Ela é tão gata, ela é anu Conta no cash vem chamando de vida Tirou toda minha pastura Chão e vamos pra longe, contigo posso voar Tchau Tchau